Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias dos Famosos, então não perça tempo e inscreva-se agora para ficar por dentro de tudo. Após uma participação na reta final da novela Travessia, Julia Buscacil está curtindo uma temporada de férias nos Estados Unidos. A atriz arrancou elogios de seus seguidores ao postar registros curtindo um dia de sol numa praia de Miami, chamou atenção também o biquíni usado por Julia. Com as cores e a bandeira do Brasil, aos 26 anos, Julia Buscacil tem vários trabalhos na televisão no currículo. A atriz já pôde ser vista em novelas como Novo Mundo Velho Chico, O Sétimo Guardião, e Éramos Seis, que nota de 0 a 10. Você daria para essa linda gata? Pessoal, obrigado pelo assistir esse vídeo. Tchau, até mais! Tchau, tchau!